Você que já fez trabalho em DT200, já cansou de ver isso aí, esse problema que dá no tanque? Acaba formando bolho aí em algumas regiões do tanque. E eu tenho um tanque lá na oficina da XTZ, que é a mesma cor que deveria ser essa moto aí. Eu coloquei do lado a lado aí pra vocês verem a diferença de tonalidade que é. E essa tinta eu já falei que é um problema seríssimo achar ela. Nós desenvolvemos a fórmula dela. Se você tiver interesse de comprar, a gente tá vendendo essa tinta aí pra todo o Brasil. Então essa moto veio de fora pra gente fazer o trabalho. O cliente pediu pra gente fazer as faixas na tinta e a pintura das carenagens e do tanque. Eu removi onde tava a bolha e notei que tinha dado bolha no local onde tava o plástico exposto. Então eu resolvi fazer o lixamento nesse tanque aí, tirar toda a tinta e evitar tirar a tinta original. Então eu comecei a passar a Rokit 150 nesse tanque aí, evitando o máximo tirar até chegar no plástico. Estava utilizando aí o disco 150 na Rokit depois de 320. Tinha regiões que tava saindo mais fácil raspando, então eu resolvi raspar e depois continuar o procedimento do lixamento. Então eu gastei algumas horas pra fazer esse processo aí. E depois que eu terminei o lixamento aí, fiz o lixamento com água pra finalizar o trabalho do tanque. E se você conhece alguma técnica aí que não dá bolha nesse tanque aí, deixe no comentário. Mas eu vou usar uma técnica aí, talvez que vocês nunca tinham visto antes. Então depois que eu finalizei o lixamento do tanque aí, parti pras carenagens. As carenagens vieram com as faixas nela, mas o cliente falou que vai fazer outro tipo de faixa, outro modelo de faixa, não este aí. Ele também mandou pra mim o kit de adesivos com o modelo que eu queria que fizesse. Então na hora que eu tava removendo a faixa aí, mostrou outro problema que tem nessa moto. Que é a aderência dessas carenagens de plástico aí. Vocês podem notar que não tem aderência quase nenhuma na hora que eu tirei o adesivo aí. Veio a tinta junto. O que eu vou fazer? Eu vou lixar essa peça todinha aí com a leite 320 na Rokit. E remover o restante da tinta que tava aí, que não soltou. Também vou utilizar um procedimento diferente aí nessas peças aí, pra ver se dura mais tempo. Então depois que eu terminei de lixar essas peças aí, entrei em contato com uma amiga aqui da internet, que que tava fazendo trabalho no ADT 200, igualzinho a essa aí. Só que ele não ia fazer as faixas na tinta e eu perguntei pra ele como que ele fazia no tanque dessas motos, pra que não desse problema de bolha. Ele falou comigo que tem uma técnica que faz que não dá bolha mais. Mas pra fazer essa técnica, tem que fazer a remoção total do material do tanque. Então todo aquele tempo que eu gastei fazendo o lixamento desse tanque aí, foi por água abaixo. Agora eu vou ter que fazer o trabalho de remoção utilizando removidor pastoso. E também vou lavar esse tanque por dentro também com detergente pra tirar todo o cheiro e resíduo de gasolina. Aí até a parte interna aí eu vou limpar toda e deixar todo no plástico exposto. E eu também avisei para o cliente que o processo do tanque dele ia ser mais lento, mas também que daria um resultado melhor. Então depois que eu fiz aí a aplicação do removidor pastoso e deixei reagindo durante algum tempo, vou fazer aí um enxágue aí, vou aproveitar e lavar o removidor pastoso com água. Pra quem não sabe, o removidor pastoso acaba saindo com água e detergente também. O interessante é que fica algumas partes expostas no tanque aí com a cor original, vou mostrar pra vocês também. Pra quem não sabe, o princípio ativo aí do removidor pastoso é a soda cáustica. Então ela dilui com água. Então depois que enxaguei bem esse tanque aí, apareceu aí um pedacinho da tinta original. Tá vendo que é igualzinho o tanque lá da XTZ 125. Esse azulzinho lindo aí, igual canetinha. Agora de novo com a Rokit com grão 320, eu vou fazer o lixamento das partes mais planas. E nos cantinhos também vou fazer o lixamento do manual. E depois eu vou lavar esse tanque novamente aí pra tirar qualquer resíduo que ficou de pó dele, pra ele ficar no plástico purinho, para começar a fazer a aplicação aí da seladora para plástico. Espero que com essa técnica eu não tenha mais problema de bolha nesse tanque. Mas para fazer essa técnica eu vou ter que cobrar um valor diferenciado, porque usa materiais diferentes e dá bem mais trabalho pra fazer por conta dessa remoção aí. Depois que eu lavei o tanque, veja como ficou ele aí, já no ponto de fazer a aplicação aí da seladora para plástico. E eu também já vou aproveitar e fazer a aplicação na seladora para plástico, nas outras carenagens também, para iniciar a aplicação aí do PrimePU. E nas carenagens eu vou utilizar o flexibilizante. Chega pra mais.